Atenção, Cruzebeck! E eu tô aqui com o Spinello, diretor do filme. Tudo bom, Spinello? Tudo bem, é engraçado. E vocês? Tô ótimo. Primeiramente, parabéns pelo filme. E ó, já conta aqui pra gente. Os Mamonas foram figuras muito importantes pra cultura brasileira e são até hoje. Eles mudaram o mercado musical brasileiro e representar essas figuras que são tão diferentes. É muito difícil. Conta pra gente como é que foi tudo isso, como é que vocês decidiram fazer um filme dos Mamonas e fazer desse jeito. Cara, é um desafio muito grande contar a história dos Mamonas. Porque a gente, 27 anos depois da tragédia, a gente tem uma obrigação de recuperar essa memória afetiva de quem viveu essa época e que ficou órfão dos Mamonas e apresentar pra uma nova plateia quem foram esses ícones da música popular brasileira que eu vi uma comparação que eu acho muito legal. Eles são o Ayrton Senna da música. Engraçado que os dois foram fenômenos no Brasil e morreram de um acidente trágico. Conta pra gente o que o público pode esperar de Mamonas assassinas do filme. O que pode esperar é assim, vão ser transportados como se estivessem dentro de um show dos Mamonas. Vão se emocionar, vão sair felizes, vão sair leves. O que eu ouço muito de quem assistiu até agora é que eu saí emocionado pra caramba, cantei muito, né, que eu acho que o filme é exatamente o preço pra plateia cantar. E saí muito feliz assim, muito feliz. Esse é o objetivo. Muito obrigado, parabéns. E agora bora chamar todo mundo pra assistir o filme? Assista, o dia 28 de dezembro estreia Mamonas assassina. E olha, é uma oportunidade ímpar que tem que ser vista no cinema. Vocês vão se sentir dentro do show dos Mamonas. Vem pro cinema. Isso aí, só vem. A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos. Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! E agora aqui com o Rui Brissec, o Dinho. Tudo bom, Rui? Tudo beleza, e você? Tô ótimo. Primeiramente, boa noite. Parabéns pelo filme, tá incrível. Ó, vou começar perguntando pra você. Os Mamonas eram um grande fenômeno no Brasil e continuam sendo. Eles foram figuras muito importantes pro mercado e pra cultura musical brasileira. Eles mudaram a música aqui no Brasil. Então conta pra gente como é que tem sido viver o Dinho mais uma vez, porque você já viveu no musical em 2016. Sim, uma forma totalmente de vivê-lo, né? Mais intenso. Porque a gente trata mais do lado humano real dos Mamonas, né? No backstage. Como ele era na vida, com a família. Então isso é incrível demais. E esse cara não tem nem o que falar, né? Tipo, é uma honra. É um presente de Deus real, assim, interpretar ele. Sempre com muito cuidado, sempre com muita humildade. Porque exatamente foi uma banda que trouxe muita alegria pro nosso país. Uma banda que vive ainda nos nossos corações depois de 27 anos, sabe? E ainda ensinando, ainda inspirando. E a gente tá aqui pra perpetuar esse legado aí pra sempre, trazendo também pros jovens. E é incrível demais. Tô muito feliz de interpretar esse cara. E quais que foram os maiores desafios, né? Porque Mamonas é tudo algo muito caricato, né? Tudo muito diferente. Quais foram os maiores desafios pra ser o Dinho na telona? Então, o lance que eu sou caricato na vida também, né? Eu sou muito parecido com ele. Trazer essa parte humana, na real, foi muito um desafio, né? Porque a gente vê vários vídeos deles no show, pulando e tal. A gente não encontra vídeos deles na vivo, normais e tal, vivendo o dia a dia. Então, isso foi um grande desafio, assim. Então, eu procurava sempre viver o personagem. A gente fechava a porta do ensaio ali, onde a gente ensaiava. E aí eu vivia, realmente. Como ele andava, como ele comia, como ele se relacionava com cada um. Com a Adriana, como que era, sabe? Então, esse tempo que a gente ficava ali na sala, era viver mesmo o personagem intensamente. E o Dinho é um artista muito completo, assim. Então, a parte da imitação foi um grande desafio pra mim. Porque eu não sou imitador, então, tive esse trabalho aí de imitá-lo. De imitar os personagens que ele imitava. Cada música também, ele fazia um personagem, uma voz diferente. Então, isso também foi um grande desafio. Mas, meu, eu me entreguei, me joguei. Como você disse, você gostou, né? Você gostou? Dá muito, né? Então, é isso aí, galera. E como tu disse das músicas, das imitações, agora a gente quer saber. Você consegue dar uma palhinha pra gente de alguma das músicas? Sim. Mina, seus cabelos é daora, seu corpão violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Valeu! Gente, isso aqui tá incrível. E agora eu vou te chamar pra convidar o pessoal pra assistir Mamonas Assassinas o filme. Galerinha, vocês não podem perder Mamonas Assassinas o filme. Dia 28 de dezembro em todos os cinemas do Brasil. É uma história linda, uma história de superação, uma história alegre. Muito musical. Então, meu, você pode vir com a família. Pode trazer todo mundo pra curtir esse show, né? Porque é real um show. E conhecer essa história mesmo dos meninos, de todas as fases, tá incrível demais. Você não pode perder. Bora, Mamonas Assassinas o filme. Isso aí, entendeu o recado, né? Só vem. Valeu, Crisbeck! Banda Utopia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações e não pra bandinhas. E agora aqui com o Renner Freitas, o Sérgio no filme. Tudo bom, Renner? Pô, tudo bem, Igor. E você? Como é que você tá? Tô ótimo. Gostei da camiseta. Valeu. E pra combinar com o filme, primeiramente parabéns pelo filme. Tá muito legal. Fiquei sabendo que tu aprendeu a tocar bateria ao início do filme. Como é que foi tudo isso? É... Poxa, foi uma honra. Uma honra. Eu sou músico também, né? Desde os 12 anos eu tenho banda e, assim, nessas bandas eu me divertia muito e eu corria muito atrás. E o Sérgio conta um pouco essa história também, né? Ele era o baterista e era, de certa forma, assim, a pessoa que puxava a banda, né? No começo ali, que era o Ponte Aérea, depois o Utopia e depois veio o Mamones. Fazer o Sérgio foi uma honra. Foi uma honra. Tive que aprender a tocar bateria, me dispus a aprender a tocar bateria e, assim, hoje eu amo tocar bateria. É um instrumento magnífico de se tocar. E eu acho que é isso, sabe? É um sentimento de gratidão, assim. Eu sou um grande fã de Mamonas Assassinas e estar nesse projeto com pessoas tão incríveis, né? O pessoal da banda somou muito, assim. A gente jogou com o coração muito aberto, assim, disposto a somar e honrar mesmo a história dos meninos, sabe? Tentar passar essa essência de cada um. Então, eu tô muito feliz, tô muito feliz. E conta pra gente o que o público pode esperar assistindo o filme Mamonas Assassinas. Ah, o público pode esperar conhecer um lado aí da essência dos meninos que, às vezes, não foi mostrada, né? Porque conta, realmente, a história de como aconteceu o Mamonas Assassinas, né? Então, acho que é isso, assim. Mostra essa simplicidade, essa união familiar e de amigos e essa luta pelo sonho, assim, né? E esse grande amor pelo rock'n'roll, que é o que pulsava ali no coração de cada integrante do Mamonas. Parabéns, Henry. Agora, bora chamar todo mundo pra assistir o filme? Bora, bora chamar. E, galera, tem um convite especial pra vocês, tá? A partir do dia 28 de dezembro, no cinema, o filme Mamonas Assassinas. Então, chama a família, chama os amigos e bora pro cinema. Vem! Distinto também tem direito de quebrar nossa cara. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riam da falta de dinheiro, da cafonice, da vida dura. Vira! A boneca cibernética. Pelados em Santos. E agora aqui com o Adriano Tunis, que faz o Samuel no filme. Tudo bom, Adriano? Tudo tranquilo. Ansioso. Eu também. Já assisti o filme. Primeiramente, parabéns. Tá muito legal. Conta pra gente como é que foi fazer essa figura tão importante. Os Mamonas Assassinas são um fenômeno até hoje e impactaram na música brasileira. Como é que foi trazer de volta pros dias de hoje o Samuel? Cara, uma honra sempre, né? Qualquer um que eu fizesse eu ia estar feliz porque só a situação de ser Mamonas Assassinas é uma honra, né? E foi uma delícia porque eu já havia feito um musical em 2016, onde eu fiz o Júlio. E agora eu tive a oportunidade de fazer o Samuel. Então eu tive também o prazer de poder aprender a tocar baixo, né? E mergulhar nesse universo. O Samuel era um baita de um moleque junto com o Dinho. Os dois ficavam zoando o tempo todo, um ao outro, por sinal. E eu sou muito amigo do Rui, né? E aí, dentro do set, a gente pôde trazer essa brincadeira que o Samuel e o Dinho tinham de ficar se zoando. O Rui e eu também, a gente fica se zoando o tempo todo. Então acho que essa energia de brincar de verdade, sem fingir que tá brincando, funcionou bastante. E como você comentou, você fez o musical no ano de 2016. Como é que foi isso de adaptar? Porque o musical é muito diferente do cinema, que a gente tem algo um pouco mais surrealista. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, exatamente, né? O musical é tudo muito maior, né? Tudo é grande, a interpretação é mais exagerada. Agora, aqui, a gente teve um pouco de dificuldade, mais porque a gente já tinha o costume de fazer o que tava fazendo no musical. Então, é pegar a energia dos Mamonas, que é uma energia também lá em cima, no outro diapasão, e poder condensar ela pra telinha, né? Pra telona do cinema, foi um pouco difícil. A gente teve um trabalho com o coach, que foi o Jarbas Homem de Melo, que ajudou a gente, ali no ensaio, na preparação, que ajudou, e o Spinello também ajudou pra caramba nesse negócio de conseguir trazer a essência dos meninos antes de ser Mamonas, porque isso que é importante. O filme vai retratar mais os Mamonas antes de ser do que o que o público já conhece. Isso aí, agora bora chamar o pessoal pra assistir o filme? Ó, dia 28 de dezembro, em todos os Cinemarks, Cinépolis, todos os cinemas do Brasil. É muito importante que vocês consigam assistir na primeira semana, pra fazer com que o filme bombe, e a gente fica aí por muito tempo contando a história desses meninos, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. É isso aí, entendeu o recado, né? Vem. Isso aqui é só de gozação. A gente é uma banda de rock progressivo, que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três... E agora aqui com Beto Rinoto, que interpreta o Bento Rinoto. Tudo bom, Beto? Tá legal? Tudo bom, irmão. E você? Tô ótimo. Beto, conta pra gente como é que tem sido interpretar o Bento, que foi seu tio, faz parte da tua família e ao mesmo tempo essa figura tão grande pra nossa cultura brasileira. Pô, tá sendo muito incrível estar interpretando ele nos cinemas, né? Isso é uma questão de honra pra mim, pra minha família. Então tá podendo estar nesse papel, dentro desse projeto, pra mim tá sendo muito gratificante, irmão. E a gente acabou sabendo que você tá fazendo seu primeiro papel no cinema, perdão. Então é a sua estreia, assim, como ator. Como é que tá sendo tudo isso? Minha estreia como ator... Bom, primeiramente tô muito nervoso, assim, muito nervoso de saber como vai ficar no geral, né? Mesmo tendo visto já o filme, mas quero saber do público também. Porque até estamos lá pra estreia, o filme lança dia 28 de dezembro. Então, cara, é a ansiedade que fala, né? O coração a um milhão e é isso. Estreia, primeiro filme, primeiro de muitos, vambora. É isso aí, então parabéns pelo filme. Bora chamar todo mundo pra assistir? Obrigado, meu irmão. Bora sim. Rapaziada, dia 28 de dezembro em todos os cinemas do Brasil. Mamonas Assassinas, o filme. É isso aí. Isso aí. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu, hein? O novo fenômeno musical, Mamonas Assassinas. Sabia que você ia brilhar. Você não quis uma estrela só, você sempre quis o céu inteiro. E agora aqui com a Fefe Adriana no filme, que é a namorada do Dinho. Tudo bom, Fefe? Tudo ótimo, amor. E você? Tô ótimo. Olha, Mamonas é um grande fenômeno e você faz a namorada do Dinho, que é uma figura caricata e tudo mais. E também no filme, coloca algumas intrigas lá no meio. Conta pra gente. Você já assistiu o filme? Eu já assisti. Inclusive parabéns, tá incrível. Ai, obrigada. Conta pra gente como é que foi fazer tudo isso. Tá no filme Mamonas Assassinas? Então, eu não vivi a época dos Mamonas, porque eu não era nascida, infelizmente. Mas eu cresci ouvindo as músicas, porque a minha família sempre foi muito fã. Então todos os aniversários, festas, sempre tocava. Então tá fazendo a Adriana, que é uma personagem fictícia, que a gente juntou várias namoradas do Dinho pra construir ela. Tá sendo muito legal e eu tive muita liberdade de poder construir. Mas você viu o filme, você sabe como é. Então, ela tá com um personagem bem interessante de assistir. E o filme tá maravilhoso, tá super emocionante. Então eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E conta pra gente o que o público pode esperar do filme. O que você acha que é a parte mais importante pra ir no cinema e assistir Mamonas Assassinas? Eu acho que traz uma nostalgia. Quem viveu a época dos Mamonas vai poder reviver essa nostalgia, essa saudade. Quem não conhece vai passar a conhecer os meninos de Guarulhos, a história deles por trás. E muita emoção, muito choro, porque vai chorar sim. Eu chorei pra caramba. E muita alegria. É um mix, como diria Sandy Júnior. Um mix de prazer e agonia. Eu acho que é isso. Valeu, parabéns pelo filme. Já aproveita e chama o pessoal pra assistir. Galera, dia 28 de dezembro estreia Mamonas Assassinas em todos os cinemas do Brasil. Então não percam. Beijo. Isso aí. Pessoa vem. Essa é a mulher mais linda que eu já vi. Uma vez o Dinho me disse que impossível não existe. Ele me convenceu. E tô aqui agora com a Alessandra, uma das namoradas do Dinho, lá no filme Mamonas Assassinas. Alessandra, primeiramente, boa noite. Parabéns pelo filme. Tá muito legal. A gente já pôde assistir. Conta pra gente como é que foi fazer toda essa história dos Mamonas antes de ser Mamonas. E a sua namorada, do Dinho, ela tem toda uma história, todas as intrigas. Como é que foi isso? Ah, eu acho que falar de Mamonas é sempre uma emoção e é muito forte, né? Pra todo brasileiro que viveu com intensidade esse momento. Eu era uma criança, mas eu vivi muito intensamente. Então foi uma honra fazer o filme. Eu fiquei muito feliz, emocionada, tocada. E a Estela, que ela é produtora de uma grande emissora e também ela se torna namorada do Dinho, ela tem essa importância, né? De fazer esse contato deles, da banda, com as emissoras, enfim. E aí eles têm essa trajetória, esse momento que foi ali o começo da banda Utopia até perto ali de virar Mamonas. E ali depois as histórias mudam, ele vai pra outro, né? Ele vai viver outras histórias, enfim. Mas foi uma emoção muito grande, né? Mamonas Assassinas é uma paixão nacional. Tô muito feliz. Parabéns. E agora bora chamar o pessoal pra assistir o filme? Com certeza, gente. A gente produziu esse trabalho com muito carinho. Então a gente quer convidar todos vocês que também têm essa memória afetiva e feliz dessa banda tão querida por todos nós brasileiros que venham ao cinema, que venham prestigiar o cinema nacional e assistir Mamonas Assassinas. É isso aí. Só vem. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O filme tá incrível. Eu já tive a oportunidade de assistir e, ó, tá maravilhoso. Pra você que é fã de Mamonas Assassinas como eu, que vai gostar bastante, vem pro cinema dia 28 de dezembro, um dos melhores cinemas do Brasil. Então, o que você tá fazendo sentado aí? Vai assistir Mamonas Assassinas do Filme. Só vem. Tchau. Você é meu chuchuzinho. Você me deixa doidão. Tchau.